Bom, enquanto isso, o Cleberson já mandou o primeiro superchat da noite, e ele manda 2790, obrigado Cleberson, e ele fala Edu, na In Sorrow, você usou uma melodia que criou há 10 anos atrás em uma aula pra Yamaha, existem outras ideias antigas que você usa até hoje? Nossa, eu não sabia dessa, como é que foi isso? Sim, cara, é, é um tema, né, que eu tinha criado na época, eu já tinha esse piano criado, sei lá, 2000 e... Não lembro quando foi esse vídeo da Yamaha, 2008, não sei, cara, faz tempo, 2012, não sei, e... Cara, é uma música que eu sempre quis criar, né, em cima daquilo lá, e aí eu, quando eu falo, só que eu nunca, sei lá, nunca achei ela direcionada pra nada que eu tinha feito antes, né, No Almar não cabia, não tal, aí quando eu fiz o Eldorado, eu falei, cara, eu preciso de um encerramento, né, que tenha essa pegada, e aí eu lembrei dela, e aí eu falei, puta, vou desenvolver a música, né, aí eu desenvolvi aquele piano todo e fiz a música completa, né, E, de fato, é verdade mesmo, já tinha esse tema e já tinha aparecido tocando 2000, puta, eu não vou lembrar agora, mas é tempo, 2008, sei lá, 2000, não vou lembrar E falando especificamente dessa música, o refrão dela é mega dramático, né, cara, mega melancólico, triste É o final da história do Eldorado que, putz, é triste, né, porque é a hora que o Jorge, né, ele vê algumas pessoas, ele não sabe ainda quem, né, raptando, né, a Janaína e levando ela embora, né, colocando ela na caravela e levando ela embora, e o cara, meu, tipo, fodeu, né, levaram minha mulher, amor da vida do cara, né, e aí ele nem sabe o porquê, então, é meio que, é, quer dizer, sabe mais ou menos o porquê, mas não sabe quem, né, E, obviamente, ele imagina, né, que vem da ordem da Cruz de Nero, mas, é, por isso que é uma música, puta, triste, né, muito triste, muito triste mesmo, tá vendo, não tem o final feliz, não, o Eldorado, o Eldorado, o Eldorado, não, o Eldorado é embaçado, cara, é um disco mais, mais, mais denso mesmo, é verdade